Tudo teu, o que eu tenho, todo o céu sobre a casa, A casa é tudo teu, o que eu quero e espero é teu, O que eu quero e espero é tudo teu, o que eu tenho, Todo o céu sobre a casa, a casa, tudo teu, O que eu quero e espero é teu, o que eu quero e espero é teu, Não tenhas dedos, medos, não me toques, leva o que Deus me deu, Até o anel que tu me deste, o que mais me resta é teu, tudo teu, O que eu tenho, todo o céu sobre a casa, a casa é tudo teu, O que eu quero e espero é teu, o que eu quero e espero é teu, Não tenhas dedos, medos, não me toques, leva o que Deus me deu, Até o anel que tu me deste, o que mais me resta é teu, A casa é tudo teu, o que eu quero e espero é teu, A casa é tudo teu, o que eu quero e espero é 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 teu, Tudo Teu